Música Olá, bem-vindos a mais um ADS Review. Atrás de mim eu tenho a novíssima MT-09 2014. Posso dizer que é a irmã do meio da série MT da Yama. Música Esta moto leva pessoas menos crentes ou até mesmo aqueles que não acreditam em contos mitológicos a dizer frases como, ai meu Deus, ou este cavalo é helado. Música Esta MT, como acontece com as suas irmãs, é uma moto naked, não tem carnagens. E a melhor descrição para a experiência que eu tive depois de a conduzir é como andar numa R1 conduzindo uma bicicleta. É extremamente rápida e muito baixa. Música Esta moto vem equipada com o novíssimo motor da Yama de 3 cilindros com 850 cc e tem uma potência de 115 cv. Música Música E como se o standard não fosse suficientemente bom, esta moto vem equipada também com um sistema de seleção de injeção como acontece à imagem de outras motos da Yama, onde o A é de Amazing e o B de Compact. Música Espero que tenham gostado deste pequeno review da MT-09 e lembrem-se, a estrada não é só nossa, é de todos. Respeitem-na, divirtam-se e até ao próximo. Música 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 Música